A escola municipal Balão Mágico vem se preparando com professores e alunos para sua apresentação em data comemorativa ao aniversário da cidade que se comemora na próxima segunda-feira dia 5 A gente vai representar todas as categorias, a gente vai representar os mercados, as lojas o primeiro ônibus da Eucaturo, o atual, os prefeitos que por aqui passaram o primeiro padre, a primeira professora, o nosso esporte os nossos literários infantis, clássicos infantis então a gente vai fazer vários pelotões porque nós somos bastante criança então a gente está aqui correndo porque é somente uma semana no recesso eu estive aqui com algumas estagiárias, a gente já providenciou bastante coisa então a gente quer sim fazer um presente para a nossa cidade de Rolim de Moura no aniversário de Rolim de Moura, dia 5 de agosto, segunda-feira e a gente vai fazer um percurso daqui da escola até no redondo da matriz e voltar para a escola os pais ajudam a gente sempre no que a gente precisa os funcionários todos empenhados, a gente fala vamos fazer o bom é isso de fazer as coisas aqui nessa escola que a gente fala vamos fazer, todo mundo veste a camisa e todo mundo se empenha e faz e faz acontecer do jeito que tem que ser em sala as professoras trabalham né, a questão do antes, o depois, como era antes, como eram os rios, como era o centro a gente, o nosso coordenador Wagner já separou ali alguns vídeos para ele estar passando para eles uns vídeos tipo documentário né falando como era Rolim de Moura, então tem todo um amparato em sala né e como não dá para trabalhar todo o conteúdo da cidade em uma semana depois ainda prossegue trabalhando sobre Rolim de Moura e a gente conta com toda a comunidade para ir assistir a nossa apresentação, nosso desfile Qual o horário que vai ser essa largada da apresentação? Vai ser das 7h30 até terminar né eu acredito que vai terminar umas 9h, 9h30 da manhã E aí E aí E aí E aí Obrigado.